Olá pessoal, hoje o tema do nosso vídeo será adiar sonhos. Você já imaginou quantas vezes você adiou a compra de um carro, uma viagem de passeio, a compra de um apartamento, alguma coisa que você queria fazer ardentemente, você foi adiando, 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 até que desistiu e deixou para lá? Agora, esse processo chama-se proscrastinação e ele é muito ruim, porque ele coloca a gente numa inércia no sentido de a gente não conseguir realizar nada. Então pensando nisso é o seguinte, olha, se você determinou alguma coisa que você queira fazer, coloque um prazo, 30 dias, 60 dias, 2 anos, mas coloque um prazo e procure respeitar todo esse prazo. Por quê? Quando você cumprir o que você quer dentro do prazo, você vai dominando a sua força de realização. E por outro lado, aquele poder que você tinha de adiar as coisas, ele vai ficar no segundo plano. Pense nisso e boas realizações. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Um abraço.